Olá, alunos! Voltando a mais uma aula sobre segurança da informação, agora eu quero conversar contigo sobre aspectos sobre prevenção e proteção dentro da segurança da informação, porque aqui a gente discutiu até agora vários tipos de situações em relação a ataques, golpes, programas maliciosos, vírus de computador, mas eu tenho que aprender quais são os requisitos básicos que eu tenho que utilizar no meu dia a dia, no meu cotidiano, para prevenção e proteção. Muitas vezes a prova indica e coloca lá no indicativo da prova, da questão, vários elementos que podem ser usados em relação à prevenção e proteção. Eu vou colocar alguns aqui que eu acho bem importante que a gente possa entender. Acompanhe aí também em tela cheia no teu computador. Então, falando em relação à segurança, nós podemos começar dizendo que o requisito talvez mais básico da segurança da informação seja a manutenção de um sistema antivírus ou um sistema anti-malware completo, porque quando eu digo antivírus, nós já estamos indicando a ideia de um sistema que te protege não só contra vírus de computador, mas também contra outros tipos de programas maliciosos, por isso que eu posso chamar de verdadeiro anti-malware. Isso é muito importante ter em mente. Então, a primeira coisa em relação ao teu computador como usuário, que tu deve manter no teu computador atualizado, constantemente atualizado, é um bom sistema antivírus ou um bom sistema anti-malware, porque aí ele vai te proteger contra vírus de computador, contra o ORM, que são os vermes, contra cavalo de Troia, contra spyware. E aí tem que verificar se o teu programa anti-vírus e o teu anti-malware tem proteção contra um número maior de programas maliciosos, porque tem muitos sistemas dito antivírus que protegem contra alguns vírus e alguns programas maliciosos, mas não protegem contra outros. Então, quanto mais completo for o teu sistema antivírus ou anti-malware, melhor, claro, e manter ele sempre atualizado para que ele possa vir com inovações frente às novas ameaças à segurança da informação. Então, esse eu diria que é o primeiro requisito que a gente deve cuidar. Como segundo requisito, eu diria que é muito importante manter um sistema firewall instalado no teu computador e bem configurado. O que significa isso? Firewall é um sistema que protege o teu computador contra invasões. Quer dizer, quando algum hacker ou algum cracker tenta invadir o teu computador, o firewall é quem exerce a função de barreira de proteção, protegendo o teu computador contra boa parte dessas tentativas de invasão. Quer dizer, impedindo invasões. Então, além de um bom sistema antivírus ou anti-malware, manter um firewall pessoal ativado e bem configurado no teu computador é um requisito muito importante na segurança. O terceiro ponto que eu venho sempre demonstrando para os alunos como importante é a manutenção de senhas fortes. Por que senhas fortes? Porque tem muita gente que cria senhas para os seus sistemas, que são senhas onde a pessoa usa, de repente, um nome simples. Ah, eu resolvi colocar lá de senha no meu sistema vermelho. O outro resolveu botar a data de nascimento. O outro o nome da tia, o nome da mãe, sei lá quem. Quer dizer, tu tem que manter senhas que sejam realmente fortes, com diferenças de caracteres maiúsculos e minúsculos, misturando números com letras, caracteres especiais, fazendo uma alternância. Isso é muito importante. Não manter aquela senha para a vida inteira, de tempos em tempos, alterar a senha dos seus sistemas. Isso é importante. Então, a manutenção de senhas fortes, é claro, é sempre importante quando a gente pensa em segurança. Outra coisa, manter no teu sistema de e-mail, principalmente, um filtro anti-spam, para te proteger contra mensagens não solicitadas, que foram enviadas em massas. Isso porque grande parte desses spams contém algum tipo de programa malicioso. Nem todos eles têm. Alguns é propaganda. Então, um bom filtro anti-spam associado ao teu sistema de e-mail é também uma característica vinculada à segurança da informação. Um outro ponto, trabalhar com assinatura digital, quando for um meio, por exemplo, que exija a garantia de autenticidade ou também de integridade da informação. Então, gerar documentos assinados digitalmente vai te dar garantias de autenticidade e de integridade. Então, quando tu deseja enviar um documento para alguém e quer que aquela pessoa tenha certeza que aquela mensagem, que aquele documento, que aquela transação foi realmente feita por ti, assina digitalmente esse documento. A pessoa que recebe pode descobrir realmente se foi aquela pessoa que gerou aquele documento, aquela mensagem ou a transação. Então, quando necessário também, trabalhar com questões de assinatura digital. Um outro ponto, criptografar documentos quando o teu desejo for garantir o sigilo, a confidencialidade da informação. Então, se tu quiser manter uma informação sigilosa, confidencial no teu sistema, ou quer manter uma mensagem confidencial e sigilosa, criptografa esses dados. Porque aí tu dá a garantia de que se alguém tentar capturar aquela informação, aquele arquivo, aquela mensagem, não vai entender nada. A não ser quem tenha, claro, a chave que vai decriptar aqueles dados, vai poder entender. Então, quando tu desejar garantir confidencialidade ou sigilo às mensagens, criptografa o arquivo, a mensagem ou a transação, porque a criptografia garante a confidencialidade, garante o sigilo. Certo? E outro ponto que eu também reporto como importante em relação à segurança é a manutenção de backup periódico. Professor, o que é backup? Backup é cópia de segurança dos dados do usuário. Então, criar backups, criar cópias de segurança constantes e periódicas dos teus dados é muito importante. No caso de um dia der um problema simples no teu computador e tu diz, ah, perdi todos os meus dados. Não, não tem problema. Se tu manteve backup e cópia de segurança, mantenha essas cópias de segurança numa outra unidade e mantenha também em um outro local, porque havendo perda dos dados originais, tu tem a cópia de segurança onde tu vai poder recuperar esses teus dados. Então, manutenção periódica dos backups, das cópias de segurança também é um elemento de prevenção quando a gente fala sobre a segurança da informação. Então, deixa eu só colocar em tela cheia de novo para ti. Pensando em prevenção e proteção e segurança, esses são os requisitos básicos. Uma boa ferramenta antivírus ou antimalware, um firewall, as senhas fortes, anti-spam. A assinatura digital quando necessário para garantir autenticidade e integridade. Criptografia dos dados para garantir o sigilo, a confidencialidade. E backup, backup, cópia de segurança dos dados. No caso de uma perda desses dados originais, tu tem a cópia que te permite restaurar essas informações e restaurar, claro, esses dados. Durante aqui o nosso curso, agora nas próximas aulas, nós vamos ver cada um desses elementos individualmente. Então, eu vou falar de cada um deles. Mas isso a gente vai deixar para as próximas aulas. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!